Pronto, pessoal. Hoje, pronto, viu, Jéssica? Estamos já ao vivo, tá? Primeiramente, pessoal, queria dar uma boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar, então, para a gente dar início à nossa aula, tá? Hoje nós iremos abordar o tema Mecanismo de Ação dos Fármacos. Eu vou dar boa noite para o pessoal. Já está online para a gente, então, já tem um quórum mínimo para a gente dar início, então. Vitória já está online. Então, pronto. Jéssica, a medida, quando o pessoal vai chegando, você consegue ver o pessoal que está pedindo para entrar ou não, né? Só eu que consigo ver, né? No caso, a Itális ou a Gisele, só eu que consigo ver. Você não consegue ver, não, né? Não, não, porque o pessoal que tem acesso. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Aí, a Yane, Vitória, Domitília, tá certo? A não ser que eles mandem alguma mensagem. O pessoal já está online aí. Esse aqui é o... Avisão do senhor, que eles não querem entrar. Então, tudo bem. Já temos aí algumas pessoas online, tá bom, Jéssica? A Domitília, a Yane, Vitória. Enfim, pessoal. Boa noite a todo mundo, tá? Hoje a gente vai, então, falar sobre o Mecanismo de Ação e depois comentar sobre algumas questões no Moodle. E lá no final, se a gente tiver um pouquinho de tempo, já comentar um pouquinho sobre a questão da nossa avaliação do M1. Tá bom? Então, vamos abrir a aula e... Pra gente não perder tanto tempo pra gente... Então, poder comentar um pouco sobre a avaliação do M1. Embora o dia que a FATENI destinou pra gente comentar sobre a prova é na próxima... Na próxima... Quarta-feira, tá bom? Abrindo aqui a aula. Só um instante, pessoal, vamos já abrir a aula. Pronto. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Clara. Enfim. Quem mais que já tá online aqui? Joseline, boa noite. Samara, Máximo. Boa noite a todo mundo. Então, Jéssica, é aquela história, tá bom? Quando a cada dois ou três slides, eu ok, e aí eu sei que a gente tá online. Tá bom? Já que a Jéssica hoje não tá... Nem o Tales, nem a Gisela entraram ainda. Aí, basta dizer ok, eu já sei que eu tô online. E aí, se forventura a internet cair, a gente volta no ponto exato, como já é de costume. Tá bom? Ok. Então, vamos lá, então, abrir a nossa aula. Tá bom? Pronto. Ofere só pra mim, Jéssica. Você já vê a tela cheia? Sim, professor, já? Já, né? Pronto, pessoal. Então, hoje, nós já dissemos, vamos falar dos mecanismos gerais, né? De as fármacos. Já terminamos na aula passada a chamada farmacocinética. E hoje, então, vamos falar da farmacodinâmica, né? A partir da aula de hoje, até o final do nosso semestre, a gente vai falar agora de farmacodinâmica, né? Na farmacocinética, nós estudamos absorção, estudamos distribuição e vias de administração, estudamos depois até armazenamento de droga, depois metabolização, depois excreção, e na última aula falamos da chamada biodisponibilidade, né? Hoje nós vamos entender, a partir de hoje, pessoal, como os fármacos vão agir nos receptores, como vão ativar os receptores, né? É o chamado mecanismo de ação. E, portanto, já entramos no segundo ramo da farmacologia, que é a farmacodinâmica, né? Farmacodinâmica é o ramo que estuda exatamente a ação da droga, né? O mecanismo de ação da droga ou dos fármacos, né? Então, vamos lá, então, começar a nossa aula falando sobre as teorias da interação droga-receptor. Na verdade, existem três teorias ao longo do tempo, né? A primeira teoria, dada de 1878, foi Langley que falou, né? Ele fala sobre a lei da ação das massas. Embora é uma lei da química, mas ela serve um pouco para a gente entender como uma droga age, né? Porque, na verdade, a droga, já falada em outras aulas, a droga, na demática, é uma substância química, né? Então, essa lei de Langley, que vale para reações químicas, chamada lei da ação das massas, também vale aqui para as drogas, né? Os fármacos já se tratam também de substâncias químicas, né? O que diz a lei de Langley, né? A lei de Langley diz que uma reação química, uma substância A, pode reagir com a substância B, formando uma substância AB. Todos nós já estudamos lá no cilindral uma reação química, né? Essa reação química que, inclusive, ela é reversível, né? Então, esse elemento A, que é o reagente, reage com outro elemento B, os dois são reagentes, formando um produto que eu chamei aqui de produto AB. Segundo o Langley, né? Ele postura o seguinte, se aumentarmos a concentração de A e também a concentração de B, consequentemente, nós iremos acelerar a formação do produto AB. Claro, né, Jéssica? Se AB resulta de A e de B, né? Então, quanto mais eu dou A, quanto mais eu dou B, quanto mais eu aumento a concentração. Lembrar que esse símbolozinho do colchete quer dizer concentração. Então, se aumentarmos a concentração de A e aumentarmos a concentração de B, então, consequentemente, nós temos o aumento da concentração do produto, no caso, AB. Isso foi uma questão de lógica, né? Se você tem dois produtos reagindo, quanto mais eu dou os produtos reagentes, mais o resultado inteiro, ou seja, o produto, né? Isso é diretamente proporcional, certo? Isso vocês já viram, inclusive, no segundo grau, né? Com a reação química, ela tem no primeiro lado a reação dos reagentes e no segundo lado o produto. O que o Langley diz é que a velocidade de formação do produto é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Claro, se eu aumento A e B, eu, consequentemente, aumentarei a velocidade de formação do produto AB. Outra teoria de interação, ela foi postulada em 1910 por Ernst, que postulou, Jéssica, a existência dos receptores há mais de 100 anos atrás, né? Só que ele não conseguiu, naquele momento, deduzir o que eram receptores. Por quê? Porque naquela época, nós não tínhamos, por exemplo, nem um microscópio eletrônico ainda, né? Nós tínhamos uma microscopia óptica, mas nós não tínhamos uma microscopia eletrônica. Não dava para saber que elementos formavam esses receptores. Na verdade, não se sabia qual a natureza química desses receptores. Porém, nós temos que valorizar o trabalho dele. Naquele tempo, realmente foi, realmente, um postulado bastante importante e nós consideramos ele, na linha do tempo, como uma marca, né? Ernst estabelece, portanto, inicialmente, a existência dos receptores, embora ele não descreveu a natureza química desses receptores. Isso só vem acontecer depois, décadas depois, como a gente irá explicar mais adiante, né? Mas, é claro que em 1926, que faz a teoria, que postula a teoria da ocupação de receptores. Essa, Jéssica, é a teoria que a gente entende como mais importante hoje. Ela, na verdade, ela diz que um reagente, que seria a droga, reage com o outro, que seria o receptor, formando um produto BR. Se você for ver, Jéssica, ele não muda muito em relação à lei de Langley, né? Só que a lei de Langley dizia a respeito das substâncias químicas. E, na verdade, também serve para a lei de Clark, já que a droga é um elemento químico, uma substância química, e o receptor também se configura em elementos químicos, geralmente, proteínas. Então, a lei de Langley também vale para a lei de Clark, né? Só que Clark postura dentro de uma concepção farmacológica. Ele diz o seguinte, quanto mais receptores ocupados, né? Quanto mais drogas se ligam aos receptores, mais produto DR eu vou ter. Também é lógico, né? Ele bate um pouco, ele se confunde um pouco com o conceito de Langley, porque DR nada é mais do que o produto, né? Então, quanto mais droga eu ofereço e quanto mais receptores são ligados a esse fármaco, essa droga, mais DR eu vou ter. E, consequentemente, Jéssica, mais efeito eu terei, porque o efeito ele resulta já dessa interação droga-receptor, que a gente chama complexo DR. O efeito só se dará a partir da formação deste complexo droga-receptor. Bom, então, no que consiste, né, a ligação de uma molécula de uma droga a um receptor? Eu vou passar um pouquinho o slide para a gente entender bem esse esquema. Aqui eu tenho já explicado um diagrama meio que citologicamente falando, aqui de amarelo eu teria a branca plasmática de uma célula, um receptor presente nessa membrana, um receptor qualquer, e aqui a molécula da droga. A ideia é mostrar para vocês que a droga só vai ativar este receptor se houver uma interação, se houver uma ligação entre esses dois elementos. Não há como fazer essa interação à distância. Ou seja, para que eu tenha o complexo DR formado, é preciso que eu tenha uma ligação estabelecida entre a droga e o receptor. Tá bom, Jéssica? É isso? Você pode entender, Jéssica, essa parte? Jéssica? Ok, pessoal? Deixa eu ver. Então, pessoal, continuando aqui, nós temos necessariamente aqui a necessidade de uma ligação. entre a droga e o receptor para que eu tenha o efeito, o chamado efeito farmacológico, ou resposta farmacológica. Olá, Gisele, vamos dar um apoio aí, tá bom? Contente o teu apoio para a gente, então, tocar aqui o barco hoje, tá bom? A Jéssica já está online. Então, vamos lá, reabrir novamente, já que a gente já tem o apoio da Gisele também. Abre novamente o slide. Pronto, ótimo. Então, eu falava para vocês, pessoal, que para que eu tenha o efeito biológico ou farmacológico, necessariamente eu tenho que ter a ligação entre a droga e o receptor. Em outras palavras, eu não tenho como a droga gerar seu efeito à distância. Eu tenho que ter essa ligação se fazendo. Essa ligação, ela pode ser de vários tipos, mas predomina ligações que a gente chama covalentes. Lembrar aqui que o meu esquema, Gisele, que eu tenho uma membrana plasmática de uma célula qualquer, um receptor e a droga, então. A droga, então, se conecta ao receptor de uma forma específica, vamos comentar mais adiante, e aí, então, gera um efeito, um efeito biológico, mas que para nós aqui nós entenderemos como um efeito farmacológico ou uma resposta farmacológica. Bom, eu falava agora há pouco que Erlich estabeleceu a existência dos receptores, mas ele não explicou naquele momento, em 1910, o que eram os receptores. Por que, Gisele? Porque naquela época nós não tínhamos a tecnologia de hoje, nós não tínhamos, por exemplo, a microscopia eletrônica. Então, hoje se sabe, através do estudo de microscopia eletrônica, que vem a partir da década de 30, o estudo de moléculas através da microscopia eletrônica, que esses receptores, na grande maioria deles, representam moléculas proteicas. São, na verdade, estruturas complexas, moléculas grandes, mas são estruturas proteicas. Ou, em algumas situações, são enzimas, mas enzimas também não deixam de ser elementos proteicos. Tá bom, Gisele? Tá bom, Gisele? Essa parte? Tá, estão acompanhando. Então, a primeira informação que a gente vai dar, que não tem aqui no nosso slide, né, receptores são o quê? Como tem a interrogação, são moléculas proteicas, né, a finalidade desses receptores é, como o nome já está dizendo, captar a droga, né, geralmente estão presentes na membrana plasmática, a grande maioria, existe um pequeno número de receptores que estão presentes dentro do núcleo, né, do tipo 4, mas a grande maioria está presente na membrana plasmática, ou seja, superficialmente nos cérebros. E a partir desta previação droga receptor é que eu terei o efeito gerado, tá, esse efeito a gente chama na biologia de efeito biológico, mas na farmacologia vamos chamar de resposta farmacológica. Tá bom? Bom, o receptor, como eu falei, só foi descrito como uma molécula proteica a partir da descoberta da microscopia elétrica, tá, foi possível visualizar obviamente moléculas e outros elementos químicos, né. Bom, se você prestar atenção aqui, a gente falou, o meu que travou, foi o dele. Acho que foi o do professor. Fiquem aí, não saiam. Ele já está voltando. Ele já falou da prova? Não, ainda não. Ele se ia falar só no final da prova e do seminário. pensou em apresentar pro live? Ele não deu data ainda não do seminário, né? Como é? Ele deu data do seminário já, o professor Gisele. Tinha andado pra maio agora, né, pra que a gente voltar agora. depois das provas. Foi. E o Frank, quando você... ele falou muita coisa já? Tô um pouco perdida ainda. Não, ele tava só... Eu acho que esse é o terceiro slide, porque a minha internet caiu também, mas ele falou pouca coisa. Só sobre mesmo as leis, as três leis a ver se for. Cadê o Tales, que não apareceu? Não. Não. Pronto, a gente quer ir um pouquinho aí, mas a gente dá continuidade. Eu falava, pessoal, da interação droga e receptor, né, Gisele? Então, vamos lá abrir novamente, pra gente, então, dar sequência ao nosso assunto. a gente chegou a pegar aquela parte que eu falava de receptores, né, receptores são moléculas proteicas, né, certo? Isso. Quando eles foram descobertos, a partir da microscopia eletrônica, que se determinou, então, a natureza proteica desses receptores. Mas eu queria que vocês anotassem o seguinte, pessoal, em casa, né, a droga, pessoal, ela gera efeito, ela gera efeito. O conceito de droga... o professor caiu de novo. Caiu. Gente, não... Não, ele ainda não fala sobre o seminário, né, né, Jéssica? Não, ele disse que só vai falar no final, quando terminar. E aí, Werly, querido, sua quarentena está sendo produtiva? Quarentena de vocês, gente. Está sendo produtiva, vocês estão estudando todo dia? Gente, gente do céu. É só ter calma, a gente vai voltar. Esse momento é para a gente ficar aí. Está trabalhando, Jéssica? Estou, e muito. Você trabalha em laboratório, né? Trabalho em laboratório. Pessoal, hoje a gente está com problema na internet, mas vai ter calma, a gente vai conseguir superar, né? Então, calma que dá certo. Eu falava, então, Guilherme, o seguinte, ó... Por respeito da droga. Por respeito da droga. A droga, ela gera efeitos, né? Mas ela não gera funções. As funções já são existentes. Então, por exemplo, uma célula, ela contrai e relaxa. Essas funções já existem, né? O que a droga faz é gerar um efeito, mas essas funções celulares já são existentes. Ela pode gerar um efeito aumentando ou diminuindo essas funções já existentes. Certo, Gisele? É isso? Então, notem aí, porque a gente vai precisar para o nosso TV. Deu para entender, Gisele, essa parte? Qual é a perência? O senhor só pode formalizar? Pronto, então vamos lá, repetir. A droga, ela gera efeitos, né? As funções celulares já são existentes. Então, a célula muscular, ela contrai ou relaxa. Essas funções já são pré-existentes. A droga não causa isso. O que ela vai fazer é gerar um efeito diminuindo ou aumentando essas funções que já existem. Tá certo? Tá bom isso? Tá bom, Gisele? Deu para entender, né? Tá bom mais. Mais adiante, a gente vai detalhar mais isso, né? Bom, e por que da pesquisa farmacológica, né? Bom, é simples, né? A pesquisa farmacológica, que ela é necessária para a gente entender a natureza, né? Dessa ligação. Eu falava agora há pouco que as drogas se ligam a receptores, mas há uma ligação aí presente. Então, a farmacologia estuda esse tipo de ligação. Qual o mecanismo, então, que há essa ligação? Essa ligação é uma ligação fraca, uma ligação mais forte, é uma ligação iônica ou é uma ligação focalente? Então, isso é estudado na pesquisa farmacológica. E, obviamente, pessoal, isso não pode parar, né? Nós temos aí as doenças voltando. Inclusive, estamos aí vivendo um momento crítico de uma pandemia, né? A pesquisa farmacológica, ela trabalha muito em cima disso. Descobrir novos medicamentos, né? Para que eu tenha, obviamente, uma segurança no tratamento aí de doenças que podem sofrer mudanças com o tempo. Esse caso do coronavírus é exatamente isso, né? Da volta do novo coronavírus, né? Que está chamando de novo coronavírus, né? Que gera a Covid-19, exatamente isso. Uma situação que, nesse momento, os pesquisadores na farmacologia estão aí, mundo afora, dezenas de países tentando descobrir um medicamento que possa, obviamente, tratar essa doença, né? Debelando o vírus de uma certa forma ou evitando danos maiores. Exatamente esse processo que está se dando agora. Então, veja bem, imaginem vocês se a pesquisa farmacológica fosse limitada. Não, ela tem sempre que estar aqui presente porque, infelizmente, pessoal, os agentes biológicos sofrem mutações. Muitos dos medicamentos já existentes não servem para determinados micro-organismos. Eles sofrem mutações. Daí a necessidade dessa pesquisa é constante e frequente, né? Porém, na pesquisa a gente busca basicamente isso. descobrir a natureza da ligação entre a droga e o fármaco e também como esse fármaco age. A droga vai servir ao receptor. Eu tenho que saber a natureza dessa ligação, mas, ao mesmo tempo, como ela se liga. É o mecanismo de ação. Isso é estudado pela pesquisa farmacológica. E como nós já dissemos, as drogas não produzem nenhum tipo de alteração celular. Elas produzem efeito, né? Então, as drogas produzem efeito em sua maioria através de uma ligação. Uma ligação a quê? Aos receptores, a moléculas proteicas, como nós já comentamos no slide anterior. Mais grave, as drogas não geram funções celulares. Sempre tem em mente isso. As funções celulares já são pré-existentes. O que as drogas vão fazer é alterar, diminuindo ou aumentando essas funções já existentes. Eu falava agora da musculatura. O músculo já promove relaxamento e contração. Quando eu dou uma droga meio relaxante, esse efeito de relaxar, Gisele, já existe. Agora a droga pode melhorar mais ainda esse relaxamento. Tá certo, Gisele? Perfeito? Tá claro. Pronto. Então, vamos lá. Eu repeti, porque como a gente caiu, a gente precisou, então, trocar no assunto para deixar claro e o pessoal puder acompanhar em casa. Bom, a teoria da ocupação de receptores, que dentre as três teorias é a mais importante, ela foi estabelecida por claro. Ela diz, a resposta farmacológica de uma droga é proporcional ao número de receptores ocupados. E aí, a gente volta lá de novo para o primeiro slide, quando eu mostrei isso aqui, um dos primeiros slides. A droga reage com o receptor gerando o complexo DR. Claro, pessoal, que quanto mais receptores ocupados, mais efeito eu terei. A resposta farmacológica portanto, depende desse complexo. Se depende desse complexo, então, depende dos receptores ocupados. Então, quanto mais receptores forem conectados à droga, ligados, mais DR eu vou formar e, consequentemente, mais efeito eu terei. Então, é um conceito simples, devemos entender, Clarke estabelece isso em 1926, há quase semanas atrás. A resposta farmacológica de uma droga, de um pharma, é proporcional ao número dos receptores ocupados pela mesma. E, novamente, os fármacos aqui não criam funções celulares, apenas modificam ou alteram funções já existentes ou pré-existentes. Vou lembrar o conceito que eu falei no primeiro dia de aula. O que é uma droga? qualquer substância química capaz de alterar ou modificar funções celulares, gerando efeitos positivos e efeitos negativos, efeitos terapêuticos e efeitos colaterais. Então, cuidado, não concluir, a droga apenas gera efeitos, as funções celulares já são pré-existentes. Tá? Gisele, eu queria que a cada dois slides você desse o quê? Eu acho que agora a gente conseguiu conectar com mais segurança, tá bom? Tá bom, mas assim, eu não entendi muito bem a questão da, do que ele falou dos receptores, tipo assim, a droga é proporcional aos receptores que a droga é ocupada pela droga, mas... Então, vamos lá, vamos vir aqui de novo, novamente, para a reação química, tá? Você pegou essa parte da aula que a reação DR, D mais R, é uma reação química qualquer, tá? A resposta, a resposta depende do lado esquerdo ou depende do lado direito, Gisele? A resposta farmacológica? Do lado direito, claro. Então, só vai ter resposta farmacológica se o receptor for ocupado. Então, quanto mais receptor ocupado, mais resposta eu vou ter, porque a resposta depende do lado direito. Ah, entendi. Ou seja, em outras palavras, o efeito farmacológico depende da ligação? Então, quanto mais ligações eu tiver, mais efeito também eu ter, é diretamente proporcionado. Quando o senhor fala assim, receptores são moléculas proteicas, o paciente que ele tem deficiência de proteína, o efeito terapêutico é menor? Não, não, porque essas proteínas que a gente fala em demigração são proteínas mais circulantes, né? Os receptores são proteínas já formadas por um processo de indução genética e não são proteínas, vamos chamar circulantes, são proteínas estruturais mesmo, certo? Eu não teria dificuldades. O que gera mais problemas com relação às receptores, a patologia, são doenças genéticas, inclusive alguns a gente pode abordar hoje, mas no final, certo? Mas entendi da teoria de Clark, né, Gisele? Eu queria deixar claro que todo mundo vai entender, né? Então, repetindo, a resposta farmacológica era diretamente proporcional aos receptores ocupados. Sendo assim, que volta para aquele esquema, ó, a droga é representada aqui por essa parte rosa, se liga ao receptor presente na membrana plasmática, né? Esse receptor, como nós já falamos, de natureza proteica, são moléculas grandes, né? O receptor, a distância não consegue ser ativada, é preciso, então, ter a ligação e aqui do lado direito eu tenho uma ligação. Então, promovendo aqui, olha aqui, o elemento de cinza saindo do receptor. Aqui, Gisele, apenas uma ilustração didática para dizer que o efeito foi gerado, certo? Então, aqui em cima, representação esquemática, psicológica, e aqui uma representação química. Então, aqui, Gisele, de novo, aparece, DR, a droga, é um reagente, com o receptor, outro reagente, gerando o DR, que é o complexo final. A resposta, a resposta só se dará, né, a partir do momento que eu tenho um complexo DR formado, certo? Então, vale a lei de Clarke? Sim. A resposta, ela é gerada nesse momento, então, quanto mais receptores ocupados, né, maior a resposta eu tenho, né, a resposta farmacológica é diretamente proporcionada, certo? Esse esqueminha aqui é bom, Gisele e Géssica, porque ele, ele traz os dois esquemas, né, o elemento, a representação química, né, e a representação citológica, né, é apenas uma representação didática para a gente entender, mas muitas vezes o receptor é bem complexo, né, é um elemento macromolecular, tá? De qualquer forma, ajuda a gente entender como se dá, então, esse mecanismo de interação droga-receptor. Como eu falei, a maior parte dos receptores são presentes na membrana plasmática, né, mas existe um tipo de receptor que chama nuclear, estão presentes dentro do núcleo, né, aqui está ilustrando aquele superficialmente na membrana plasmática celular. Ok, então, essa frase, ela, Gisele, ela explica a teoria de Clark de outra forma, é uma outra leitura, mas ele quer dizer a mesma coisa, se não vejamos, ela diz assim, a formação do complexo fármaco-receptor, que está do lado direito ou do lado esquerdo, Gisele? Vamos lá, passar um pouquinho. O complexo fármaco-receptor do lado direito, né, leva uma resposta biológica, por quê? Uma resposta, no caso, farmacológica, e a magnitude dessa resposta é diretamente proporcional ao número de complexos fármaco-receptor, né, ou seja, a resposta, a magnitude, a intensidade da resposta é diretamente proporcional ao complexo fármaco-receptor, ou seja, as ligações já estabelecidas. Então, convenhamos, é o mesmo princípio de Clark escrito de outra forma, não é verdade? concordo com isso? Concordo, eu tenho que ter a ideia. A ideia, é a ideia mesmo, a interpretação, na verdade, é a mesma, né, agora, a frase construída de uma outra forma. E, novamente, para a gente gravar, né, a droga e o receptor, reagindo, forma complexa de hernia, e aí, finalmente, eu tenho o efeito, o efeito biológico, o efeito fisiológico, mas, como a gente está falando de farmacologia, o efeito farmacológico ou resposta farmacológica. Então, a partir de agora, né, quando eu falar efeito, né, eu estou me referindo ao efeito farmacológico, fica subentendido, eu estou me referindo ao efeito farmacológico ou a resposta farmacológica. Professor, mas quer dizer que todas as drogas existentes no mundo, todas elas atuam em receptores? diria que a grande maioria, mas a grande maioria, né, mesmo, né, porém, existe uma pequena quantidade de fármacos, são pouquíssimos, que não agem em receptores específicos, né, eles agem através de interações químicas, atravessando a lembrando e gerando efeitos celulares, né, ou através de interações químicas ou físicas, né, é o caso, por exemplo, dos gases anestésicos, né, que ainda não se sabe exatamente do mecanismo, exato, mas acredita-se que eles alteram a estrutura da membrana. Então, nesse caso, eles não utilizam receptores para gerar seus efeitos, né, porém, uma grande maioria das drogas, né, mais de 90% utilizam os receptores tipo 1, 2, 3 e 4, inclusive, a gente cobrou nos TEDs, né, receptores tipo 1, 2, 3 e 4, esses receptores são eles que na grande maioria são ativados quando uma droga age, gerando seu efeito terapêutico. Bom, então, aqui temos, então, a representação de uma droga, de um receptor, e aí eu entro com o conceito novo agora, agonista, né, nós temos drogas agonistas e drogas antagonistas. O que você vai gravar, né, aqui eu tenho um conceito, mas eu vou falar outro conceito, você me ouvindo aí em casa, depois ouvindo a gravação, você pode, então, associar esse conceito do agonista. O que seria o agonista, né? O agonista seria um elemento endógeno, ou seja, um amônio, por exemplo, ou exógeno, no caso, aqui nos interessa, o exógeno, que está falando de fármaco, que vai interagir com o bioreceptor que nós já conhecemos. Esse receptor seria específico para esse agonista. e aí gera uma resposta que seria uma resposta também própria, né, e específica para este receptor. Em outras palavras, o agonista, ele ativa um receptor específico e gera também, dizia, uma resposta também específica, própria para este receptor. Toda vida com uma droga ativa o receptor era chamada de agonista. Certo? Ok? Isso? Ok. Bom, e aí você deve estar perguntando, pessoal, tudo bem, o agonista é aquele que ativa o receptor. Mas o que seria a droga antagonista? A droga antagonista seria a droga que ela, na verdade, se liga ao receptor, se combina com o receptor, como nós estamos utilizando aqui o verbo combinar, porém, ele não ativa o receptor. Na verdade, ele bloqueia. E aí, eu quero que vocês anotem em casa, o antagonista bloqueia o receptor. E à medida que ele bloqueia, ele impede que haja ativação dele. Por quem? Pelo agonista. Então, o antagonista nada é mais do que um bloqueador. Um bloqueador do agonista. tá? Dessa forma, havendo o bloqueio, enquanto ele estiver combinado ao receptor, o receptor não tem condição de ficar inativado. Por isso que eu chamo também o agonista de bloqueador. Certo? É isso? Deixa eu colocar, então, a questão para vocês. Vocês acham que os medicamentos, os fármacos, as drogas, né, servem para a gente, né, terapêuticamente falando? Servem as agonistas somente? Servem as antagonistas somente ou servem ambos? O que vocês acham aí, Gisele? Ah, sei. Vocês acham que os dois servem? E aí, Gisele? O que você acha? Acho que a Gisele saiu. Pronto. Eu acho... Sim. Fala, Gisele. Eu acho que o agonista, porque, tipo assim, o agonista vai se ativar o receptor e assim vai ter uma resposta farmacológica, né, um efeito farmacológico. Agora... A princípio, a princípio, Gisele, a maior parte das pessoas pensam desse jeito, que acham que a droga que serve, a droga terapêutica, é somente o agonista. Mas a gente vai esclarecer hoje que a droga antagonista, existem muitas drogas que são antagonistas, boa parte delas. Por exemplo, a tropinha, que a gente vai falar daqui a pouco, para dar exemplo, é uma droga antagonista. Agora, como é que, então, ela vai gerar, como é que ela vai servir terapêuticamente se ela não gera uma resposta, né, essa talvez seja a sua dúvida e a dúvida do pessoal de casa. Então, novamente, eu vou repetir os conceitos e a gente, então, vai diferenciar. O agonista é uma molécula endógena ou exógena, que se combina, né, que se vira ao receptor e gera um efeito, ativa esse receptor e gera um efeito. Esse é o agonista. já o antagonista é uma molécula que se combina, que se vira ao receptor, mas apenas bloqueia o mesmo, ele não ativa este receptor. Portanto, o receptor fica bloqueado de forma temporária enquanto o antagonista estiver conectado a ele, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para você poder entender, tá bom? Tá. Então, vamos lá pensar aqui, eu vou dar o seguinte exemplo, eu vou mostrar para vocês o mecanismo de ação de um antagonista. Escolhi aqui um exemplo, a atropina. A atropina, ela causa um bloqueio da cetipolina. Quem é a cetipolina, né? Vamos lembrar aqui, a cetipolina é o neurotransmissor, boa parte vocês já viram fisologia, mas eu vou lembrar aqui para vocês, né? A cetipolina é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, né? Então, a cetipolina é liberar nas terminações nervosas, e age aqui um receptor de um órgão qualquer, seja no coração, no miocardio, no coração, seja no intestino, seja nos brônquios, enfim, seja na partida do olho, enfim, um órgão qualquer. No caso aqui, eu escolhi o coração. Então, a cetipolina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, ela, quando é liberada, ó, nas terminações nervosas, no miocardio, que é o meu exemplo aqui, Gisele, ela induz o relaxamento do miocardio, ou seja, o relaxamento do músculo cardíaco, tá? Isso aí vocês devem ter visto lá na fisiologia, se não, o bíblio está me vendo a dor, certo? Então, a cetipolina, ela provoca relaxamento do miocardio, certo? A cetipolina é o neurotransmissor, nesse momento, nós estamos liberando a cetipolina pro coração relaxar, né? Mas, por outro lado, o simpático tá liberando a nora da adrenalina e o coração bateria e fica nesse sistema de relaxar, contrair, relaxar, contrair. No meu caso aqui, me interessa a cetipolina, pra me exemplificar, né? Então, a cetipolina que eu tô colocando aqui, Gisele, é o receptor de azul. Esse receptor seria, por exemplo aqui, o músculo cardíaco. A cetipolina está representada de amarelo, o receptor de azul. E a cetipolina, se ela se ligar ao receptor, hipoteticamente aqui do miocardio, ela provocaria o quê? Segundo eu falei agora há pouco, o relaxamento muscular, certo? Gravinho. A cetipolina provocaria o relaxamento muscular. Porém, existe um medicamento, uma droga, já conhecida há algum tempo, na verdade, ela já é conhecida desde a época ainda, dos gregos, claro que foi aperfeiçoada nos últimos 100 anos, mas ela já era bastante conhecida ainda mesmo na época dos gregos, como medicamento utilizado por algumas finalidades. No caso aqui, a tropina, ela funciona como uma antagonista. Por quê? Porque ao ser administrada, ela vai se ligar a este mesmo receptor que eu explicava agora há pouco. E ao se ligar a este receptor, ela vai o quê? Como antagonista, ela vai bloquear a ação da cetipolina. Ou seja, qual era a função da cetipolina no miocardio? Vamos voltar lá para o miocardio. Qual era a função que eu pedi para você gravar? Relaxar, né? Relaxamento. Se a tropina, ela inibia a ação da cetipolina, então convenhamos que fica bloqueado, então esse relaxamento não vai ocorrer mais. Certo? Aqui está o quê? O receptor bloqueado. Por quê? Porque a tropina teria mais afinidade do que a cetipolina. Certo? Tá bom, José? Deu para entender isso? Mas por que isso é interessante? Não relaxar o coração? Bom, aí vamos lá. Exatamente o que eu ia provocar agora. Quando o indivíduo tem parada cardíaca, um dos medicamentos que se adota é a tropina. O indivíduo está com parada cardíaca. Se adota a tropina. Até pouco tempo atrás, se achava que a tropina sozinha conseguia reverter parada cardíaca. Hoje se sabe que não. Hoje é preciso administrar a adrenalina. Necessariamente a adrenalina, principalmente em paradas mais graves. A adrenalina e muitas vezes a tropina junto. Por quê? Por que a adrenalina? Porque a tropina sozinha ela provoca... Vamos lá, José. Vamos lá. Aí onde está o cheio da questão. Ela provoca contração? Ela provoca contração? A adrenalina? Não. A tropina. Vamos lá. Estou falando da tropina. A tropina provoca contração? Não. Ela só provoca o quê? O bloqueio do relaxamento. Ela é do relaxamento. Tá? Então o coração deixa de relaxar. Mas isso é suficiente para reverter a parada cardíaca? Não. Não. É preciso eu estimular as contrações. E quem vai estimular as contrações já é outra droga que é a adrenalina. Por isso que em parada cardíaca eu tenho que dar adrenalina e algumas vezes associada com a tropina que é para reforçar o efeito. A adrenalina contrai e a tropina evita o relaxamento fazendo então que o coração então volte a bater. Certo? Bater obviamente numa frequência a restabelecer os batimentos seriam normais. Tá claro então? Dizendo essa parte? Tá. Então resumindo Jéssica vamos lá para a Jéssica entender também. A tropina então na verdade ela funciona como o quê? Um bloqueador de quem? Deste receptor. Então eu considerei no meu exemplo o miocárdio. Como a tropina bloqueia o receptor esse receptor é da cetipolina a cetipolina não conseguirá não conseguirá ativá-lo. Se não conseguirá ativá-lo não vai promover o relaxamento neste caso no meu exemplo do miocárdio. Portanto a tropina funcionaria como um bloqueador. Evita o relaxamento. E por outro lado em caso de parada cardíaca como eu falei se administra a adrenalina para então realmente provocar as contrações e reverter a parada cardíaca. Professor então é comum associar em parada cardíaca a adrenalina e a tropina em paradas graves sim. A adrenalina para acelerar e a tropina para evitar esse relaxamento. Tá claro? Tá. Então aqui eu concluo portanto a tropina age como um antagonista é um bloqueador. O meu exemplo portanto é uma relação agonista cetipolina que só atua essa nomenclatura ACH se refere a cetipolina né? Versus a tropina. Então a cetipolina seria o agonista no caso no meio do transmissor circulante endógeno e a tropina uma droga dada né? Seria portanto o alimento exógeno. Tá bom? O que Jéssica? Deu para entender essa parte? Acho que ela caiu né? Tá. Deu para entender né Gisele? Então essa situação de agonista e antagonista então vamos refazer né? Nós temos drogas agonistas sim que são terapeutas mas também temos drogas antagonistas que também são terapeutas. Tá bom? A tropina por exemplo e aí a gente tem outros já tem que abordar nos nossos seminários inclusive né? Por exemplo o propanolol é uma droga antagonista né? Existem várias outras a própria a própria a própria psicopalamina né? Que é o precipativo por exemplo do buscopan ela é uma droga antagonista ela funciona muito de forma muito parecida com a tropina mas é uma outra história que a gente vai abordar em outras situações bom então novamente aquele esqueminha da nossa reação química a droga representada agora por A pode ser qualquer letra que está por A pode ser B também reage com o receptor formando então os complexos AR complexos droga receptor portanto o efeito se dá a partir do lado direito não é isso Gisele? Porque a partir do momento que o receptor está conectado à droga não é verdade Zé? Sim Zé lê para mim por favor essa lei da ação das massas para a gente provocar um pouquinho lê para mim que está escrito aí no slide lei da ação das massas A velocidade de uma reação química é proporcional ao produto das contrações dos reagentes das concentrações dos reagentes das contrações pronto de uma certa forma foi a primeira primeira que eu expliquei não sei se você pegou como eu expliquei esse slide é a teoria de Langer a teoria de Langer se você for ver essa teoria que é uma teoria da química ela serve para explicar a teoria de Clark serve porque ele diz assim a velocidade de uma reação química ou seja o produto é proporcional ao produto das concentrações dos reagentes ou seja a droga e o receptor travou foi eu vou eu vou pegar a minha água eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar a minha água Eu pego um pouquinho aí, Gisele, mas a gente já está de volta Então, depois eu vou entender essa parte da interação do agonista e do antagonista Eu vou voltar então a continuidade da aula Então, eu falava, Gisele da lei da ação das massas Você chegou à lei aí, então que a velocidade em reação química ela é proporcional à concentração dos reagentes Essa lei, ela bate com a lei de Clarke? Bate, né? Porque, na verdade, quando ele fala a velocidade de uma reação química ou seja, o produto, né? Ele depende da concentração do primeiro reagente e do segundo reagente No caso da farmacologia da droga e do receptor Tá bom? Gisele, é isso? Deu para associar, né? Hum Ok Em outras palavras, ó transforme uma reação química que é a lei da ação das massas numa reação droga-receptor A lei da ação das massas que é uma lei de uma reação química ela vale para a lei da lei de Clarke que é uma lei da farmacologia Por quê? Porque a reação droga-receptor novamente é uma reação química também Certo? Tá bom? Bom, e aí, entrando, Gisele Gisele, essa setinha duas setinhas aqui uma para a direita e uma para a esquerda quer dizer que a reação é reversível Ela vai para a direita e volta para a esquerda Isso também vocês já aprenderam lá ainda no segundo grau A seta indica que ela vai para a direita mas ela também pode deslocar para a esquerda não vai e vem A gente chama isso de reação reversível O que acontece? Quando a reação vai para a direita e ela pode voltar ela fica naquele equilíbrio como se fosse uma balança E eu posso chegar a um meio termo Esse meio termo é chamado de equilíbrio químico E neste equilíbrio químico o lado direito está equilibrado com o lado esquerdo Ou seja, que forma tem a mesma velocidade e volta a ser reagente O reagente age forma produto e o produto se desfaz e forma reagente Então fica aí em uma situação equilibrada Esse momento é chamado de equilíbrio químico Então, Gisele, você me ouvir anote assim equilíbrio químico Equilíbrio químico E aí você vai anotar em caso Equilíbrio químico É o momento em que há É o momento em que há O equilíbrio entre produtos Entre produto e reagentes Equilíbrio químico Equilíbrio químico É o momento em que há O equilíbrio entre o produto E os reagentes E nesse momento, Gisele Qual é a proporção De receptores que são ocupados? Ora, não está no equilíbrio Se está no equilíbrio Metade para a esquerda Metade para a direita Então, nesse momento 50% dos receptores Estão livres E os 50% Estão ocupados Então, anota aí Tá bom, pessoal? Em caso Então, no equilíbrio químico 50% dos receptores Estão livres E os 50% Estão ocupados Olhando para a direita Vamos lá Para a reação química Gisele Onde é que ele está livre? Do lado esquerdo Ou do lado direito? Do lado esquerdo Do lado esquerdo Então, 50% Se aqui estiver no equilíbrio químico 50% está aqui E 50% Obviamente Conectado ao receptor Ou seja, formando o complexo Por que isso é importante? Porque nas bulas Nas indicações técnicas Da droga Muitas vezes Eles informam A chamada constante De equilíbrio químico Essa constante De equilíbrio químico Ela indica exatamente Esse momento Em que eu tenho Esse equilíbrio Entre o lado esquerdo E os reagentes E o lado direito Do produto Como eu falei O produto é o complexo formado E é nele onde eu tenho Os receptores ocupados Então, 50% livre E 50% ocupados Então, assim A partir daí, pessoal A gente vai entender Esse gráfico Eu peço a todos Atenção, Gisele Olha Vamos prestar aqui Bem atenção Certo? Esse gráfico, pessoal Ele nos indica Aqui No eixo Y A ocupação fracionária A ocupação fracionária De quem? Dos receptores E no eixo X Eu tenho aqui A concentração Da droga Que no caso Aqui não tem A unidade Poderia ser miligrama Poderia ser grama Mas aqui não tem Porque é um exemplo Hipotético Então, novamente No eixo Y Eu tenho a ocupação Fracionária Dos receptores E no eixo X Eu tenho a concentração Da droga Que no caso Aqui está De forma linear Ou seja De uma forma Que eu não tenha Que eu não tenha Uma unidade Aqui Unidade estabelecida Como eu falei Poderia ser miligramas Ou gramas Bom Vamos lá Então, Gisele Passar um pouquinho Para o pessoal Poder memorizar Certo? Eu quero descobrir A constante de equilíbrio Mas na constante de equilíbrio Você anotou agora No caderno Na constante de equilíbrio O que eu tenho Em termos de proporção Os receptores estão o que? No momento do equilíbrio Gisele 50% do que? 50% livre E 50% ocupado 50% ocupado Ou seja Nessa tabela Nessa escala De 0 a 1 Se eu tenho 0 a 1 50% É meio 0,5 É isso? Então, meu ponto Do equilíbrio É aqui Porque é aqui De respeito A ocupação Fracionária Do receptores É só ler o gráfico Então, se Eu quero a constante De equilíbrio Então, eu vou buscar aqui E aí, eu vou Para a linha Para a curva Comportamento dessa curva Eu busco a curva Chego na curva Aqui é o meu momento Porque é 50% ocupado Chego na curva E desço para a concentração Quando eu desço Para a concentração Os farmacologistas Dizem que aqui Eu encontro o Ka Ou seja A constante de equilíbrio Para qualquer droga Aqui é um exemplo hipotético Então, neste caso aqui Hipotético Seria aproximadamente Quanto? A próxima Isso aqui é 5 Aqui é 2,5 Aqui é aproximadamente 1 Então, nesse exemplo hipotético A constante de equilíbrio Seria igual a 1 Sempre é igual a 1? Não Depende de cada De cada droga De cada fármina Mas nesse exemplo É fácil Vamos lá novamente A escala varia A escala varia de 0 a 1 No equilíbrio químico Vamos lá Repetir Até bom Para o pessoal Em casa pegar No equilíbrio químico Quanto por cento Estão ocupados Os receptores? Cinquenta por cento Cinquenta por cento A taxa varia de 0 a 1 Nesse gráfico Cinquenta por cento É metade Está aqui Então Como é que eu faço a leitura? A partir que eu encontro Esse meio Pelo que você acabou de ler Cinquenta por cento Eu busco a curva E da curva Então Eu desço Exatamente no ponto Onde eu encontrei Desço em direção A concentração No eixo X Portanto Aproximadamente Certo Isso vale para qualquer gráfico Qualquer droga Que é um exemplo hipotético Certo Em outras palavras O que quer dizer isso? Que no momento Do equilíbrio químico Que é 50% ocupado A constante de equilíbrio É em torno aqui De 1 Certo Que a leitura Do gráfico Me dá isto Certo Isso todos os farmacologistas Descobriram Através de testes De testes farmacológicos Certo Tranquilo? Vamos pegar um outro exemplo Para a gente poder gravar Tá? Aqui Eu tenho novamente O eixo X Que agora eu tenho aqui Variando 0,1 1 10 O eixo X Também eu não tenho A unidade Poder ser miligrama Grama E o eixo Y De novo Variando de 0 a 1 Aí vamos lá novamente Para todos Poderem gravar Se eu quero a constante De equilíbrio Quantos porcento De receptores Estão ocupados No equilíbrio químico Vamos lá Para reforçar isso Quantos porcento De receptores Estão no equilíbrio químico Ocupados 50% né 50% Então De novo A minha escala Varia de 0 a 1 Né Se é 50% Né Metade de 1 É 0,5 Então novamente A minha referência É aqui Poderia ser outra Gisele Poderia Mas esse gráfico Também me dá Que a referência É 0,1 Porque 50% De 1 É 0,5 Então eu busco E aí vou para a curva Do mesmo jeito Acupendo a curva Encontrei a curva Aí desço Quando eu desço Para o eixo X Eu encontro o K Que nesse caso Aqui é quanto Gisele O K Também é 1 Eu botei a interrogação Mas aí mais adiante A gente bota a resposta O K Também é 1 Nesse caso aqui Coincidiu Do gráfico O primeiro gráfico Esse gráfico Que também deu 1 Mas claro Que varia De droga para droga E varia Do comportamento De cada De cada medicamento Em outras palavras O que indica O gráfico Ocupação fracionária O nome já está dizendo Né Indica A ocupação Fracionária De receptores Ou seja O quanto A percentagem De receptores Que estão ocupados Como eu quero O equilíbrio Químico Gisele Então não tenha dúvida Vai na metade Da minha escala Né Porque no equilíbrio Químico 50% está livre 50% está ocupado Certo? Ficou claro Mais essa parte? Ficou Então eu fiz questão De repetir Um outro gráfico Exatamente Para a gente poder Memorizar Essa busca Essa leitura Do gráfico Nós veremos Ainda mais Dois gráficos Hoje Porque Iremos estudar O efeito Droga Dessa concentração Dela O outro gráfico Mais aditivo Tá? E é exatamente Aqui Existe um gráfico Muito importante Na farmacologia Que é o outro gráfico Que eu tenho O efeito Da droga Em função Da concentração Dela A intensidade Do efeito Produzido Por uma droga Gente Ela é em função Da quantidade Da droga Demonstrada O que quer dizer isso? Quer dizer Que o efeito Ele se dá Em razão Da quantidade De dor E aí Não precisa Confundir Gisele Assim Se eu dou Uma quantidade De 10 miligramas O efeito Vai ser 1 Se eu dou 20 miligramas O efeito Vai ser outro Se eu dou 30 miligramas O efeito É outro Nada mais que isso A intensidade Do efeito Vai depender Um pouco Da quantidade Dessa droga Que é dada Certo? Até aí Nenhuma Complicação Dá pra entender Isso facilmente Né? É sim Pronto Então vamos fazer Essa representação Em um gráfico Que chama Uma concentração Versus efeitos Quando eu estudo Um indivíduo vivo Ou melhor In vitro Quando eu estudo No laboratório In vitro Mas quando eu estudo Em vivo Eu chamo Dose e resposta Então concentração Efeito Quando eu estudo Em vitro Uma pesquisa Em laboratório Ou dose e resposta Quando eu estudo Mais em vivo Em saios clínicos Em pacientes Mas ambos Querem dizer A mesma coisa Exatamente O efeito Gerado A medida Que eu vou aumentando A quantidade De uma droga Como eu falei Dizendo Se eu dou 10 miligramas Eu gera um efeito Se eu dou 30 miligramas Eu vou gerar Um outro efeito Se eu der 50 Eu vou gerar Um outro efeito Né? Então de uma certa forma Ela vai aumentando O seu efeito Mas a gente vai ver Que há um urinite Tá? Vamos então ver o gráfico Se eu puder entender Certo? Aqui eu tenho Exatamente Essa condição Um agonista Que está representado Aqui de laranja Tá? É a droga Que eu vou me preocupar Nesse momento Tá? E eu vejo Que ela vai aumentando O efeito À medida Que a concentração Da droga Vai aumentando Aqui é o eixo X À medida Que eu vou aumentando A concentração Dizendo Aqui que eu acabei De se Travou, gente Ele vai falar Da prova e do seminário No finalzinho, gente Por isso que vocês Têm que ficar aqui Comigo Oi, gente Me sigam no Instagram Para mais dicas Tô feio já E de olheira Pronto, já voltamos aí Novamente Vamos lá Chegamos a ver o início Desse gráfico Pronto Pronto Então vamos lá Aqui eu tenho O representado de laranja O agonista O eixo Y O eixo vertical Indica o efeito E o eixo X Indica a concentração Da droga Eu falei agora Há pouco Para ti Que se eu dou 10mg O efeito Vai ser 1 Se eu dou 30mg O efeito É outro Se eu aumento O efeito Vai aumentando Até aí Dá para a gente Entender Mas eu observo Que essa curva Ela é ascendente De fato Mas depois Ela se estabiliza A questão é Por que Que não continua Aumentando De forma infinita Vamos lá Então pensar o seguinte Eu posso dar Um medicamento Para ti De forma infinita Não posso? 10mg 30 50 100 Não posso? Até você Desintoxicar Mas eu poderia Dar um medicamento De forma infinita Para você Mas eu pergunto Para ti Você está assistindo A aula desde o começo Onde é que a droga Arge seguindo A nossa aula de hoje Em que elemento A droga Vai se ligar Ao No receptor Receptores Eu pergunto para ti Os receptores São infinitos Ou finitos Os receptores São finitos Os receptores São limitados Ah professor Mas são As milhares E milhões Sim Mas ainda assim São limitados Então Gisele O gráfico Indica exatamente isso Não adianta Eu aumentar a droga De um certo momento Ela vai O efeito Aumentar De forma proporcional Mas vai chegar A um limite Onde eu não adianto Eu dar mais droga Porque o efeito Vai se estabilizar Tá Então anote aí em casa Pessoal Porque o efeito Se estabiliza Por conta da Saturação Dos receptores Tá Anote aí Que a gente vai precisar Dessa informação O efeito Se estabiliza Repetir bem com calma Pessoal anotar aí em casa O efeito Se estabiliza Porque ocorre A saturação Dos receptores Então Isso cai por terra Aquele Aquele conceito Gisele Que quanto mais droga Eu dou Melhor Não é verdade Não é verdade Por quê? Porque há um limite Se eu der mais droga Do que a aposologia indica O que vai acontecer Eu vou gerar só efeitos Efeitos colaterais Efeitos tóxicos E eu não vou aumentar Mais o efeito terapêutico Por quê? Porque há um limite Nos receptores O que eu posso gerar É intoxicações hepáticas E renais Como a gente já falou Em aulas anteriores Então Grave pessoal Bem simples A leitura desse grave O efeito Inicialmente Ele é ascendente Sobe até Vertiginosa Mas aí se estabiliza Porque ocorre A famosa Saturação De receptores Então esse Que seria o anonista Perfeito Mostrado de Laranja E aqui o antagonista Olha Gisele O antagonista Gera efeito Ou apenas Bloqueia o receptor Bloqueia Bloqueia o receptor Se ele bloqueia Ele não gera efeito O efeito é nulo Então eu poderia dizer Aqui Gisele Não tem dizendo Mas eu poderia dizer Que essa linha aqui É a linha zero Por quê? Porque é a linha Do antagonista Se o antagonista Está aqui representado Nesse gráfico Na verdade Eu tenho três elementos Ao mesmo tempo Aqui O valor é exatamente Nulo O efeito é nulo Ó gente Se vocês não tiverem anotado A última coisa que ele falou Foi Que o efeito do fármaco Se estabiliza Porque a saturação Dos receptores De novo O efeito dos fármacos Se estabiliza Porque ocorre A saturação Dos receptores Porque os receptores Não são infinitos Por isso que cai por terra O que ele disse De medicação Quanto maior a medicação Maior o efeito Não é desse jeito Bom Ficou claro Não existe medicação Infinita Alguma dúvida Pessoal Que eu possa ajudar Vocês Pronto Vamos de volta Já Retomar Com paciência A gente vai A aula gravada A gente consegue O nosso papel de hoje Eu falava Que o antagonista O efeito dele é quanto? O efeito É nulo Portanto O efeito seria o que? Certo? Certo? E o antagonista Parcial Como ele está dizendo O efeito dele É apenas o que? Parcial Nesse caso aqui Quando eu comparo Com o agonista Pleno Ele seria mais ou menos O que? Mais ou menos Um terço Do efeito Maior Do efeito máximo Certo? Então a ideia Desse gráfico É mostrar para vocês O seguinte Uma droga Ela pode ter Um efeito máximo Um efeito parcial Ou ele pode ter O efeito nulo Que a gente chamou De antagonista Tá? Na minha brincadeira A gente vai então Colocar É sempre Essas três situações Certo? O agonista pleno O agonista parcial E o antagonista Que tem o efeito No efeito zero Vamos explicar isso De uma outra forma Olha que bacana Essa escala Essa escala Ela indica Pessoal A atividade intrínseca O que é a atividade intrínseca? É a capacidade Da droga De gerar no efeito Essa capacidade Ela pode ser Plena Pode ser parcial Então como eu falei Agora há pouco Como eu falei Agora há pouco Gisele Fecha só O teu YouTube Eu acho que Alguma coisa Está dando Microfonia Tá? Então nesse caso Aqui O agonista Total O pleno É aquele que vai Gerar eficácia Máxima Já o agonista Parcial É aquele que vai Gerar no efeito É apenas parcial Pode ser 50% 30% 90% Mas ele não chega A um efeito 100% É dito parcial E o antagonista Gisele O efeito é exatamente Zero Então do lado direito A gente tem Os três elementos principais O agonista Total O pleno Gerando eficácia Positiva máxima 100% Que eu estou chamando Mais um O agonista Parcial Que ele é Como não está dizendo 50% 30% Ele é parcialmente Eficaz E o antagonista Que é aquele que tem Efeito nulo Efeito zero Vamos lá Gisele Então provocar vocês No assunto anterior Tá? A droga que serve Terapeuticamente É só a droga Agonista Ou só a droga Antagonista Ou ambos Gisele A droga Terapêutica Todas as duas Todas as duas Ah professor A droga Agonista Parcial Ela pode Servir? Pode A gente vai explicar Mais adiante O que a gente quer É a droga Agonista Total Que vai gerar O efeito máximo Mas em algumas situações Talvez a droga Parcial Agonista Parcial Talvez seja Um tiro Em algum momento E o antagonista É aquele que gera O efeito zero É o efeito nulo Porque ele apenas É o bloqueador Então a partir de agora Eu vou dizer Que eu sou o agonista Total É uma brincadeira Certo? E você É o antagonista É o efeito Zero E o magésico A gesto É o agonista Parcial Certo? É aquele que vai gerar O efeito apenas Em parte Tá bom? Lembrando Que a escala É de atividade intrínseca Ela indica A capacidade Da droga Receptor De induzir uma resposta Ou seja De ser eficaz No caso Eu sou o agonista Total Seria muito eficaz A Jéssica Seria parcialmente Eficaz Na minha brincadeira E a Gisele Seria o antagonista Não é Gisele? Então você teria O efeito o que? O efeito Bloqueador O efeito bloqueador É o efeito Ok Ah professor Mais do lado esquerdo Ainda tem outros dois Sim Né? Tem o agonista Inverso total Que tem eficácia negativa E o agonista Inverso parcial Que fica nesse intervalo Do efeito zero E o efeito negativo Ah professor Agora complicou Como é que existe Efeito positivo E efeito negativo? Né? Então vamos lá Explicar o agonista Inverso Bom O que é o agonista Inverso? Né? Esse desenho aqui embaixo Pessoal Ele é muito interessante Ele consegue explicar Com tranquilidade O que é o agonista Inverso Certo? Então De calma aqui Eu tenho uma membrana Plasmática De uma célula Tem um receptor Este receptor Neste momento Não tem nenhum Ligante Ou seja Não tem nenhum agonista Nem antagonista Ligado a ele Ele está vivo Né? Agora há pouco Gisele Você me perguntou Professor Determinados tipos De perda de proteínas Eu posso ter alteração De receptores? Eu falei que não Que os receptores Geralmente são alterados Por destrutos genéticos Ou então Por mutações Certo? Lembra dessa pergunta Que você fez no começo? O senhor falou Que são proteínas estruturais Né? Isso Mas que não são atingidos Normalmente Por problemas Proteicos E geralmente A desnutrição A atinge mais As proteínas circulantes Albumina Globulina Né? Porém Esses receptores Podem ser alterados Por exemplo Por mutações Radiações Sejam provocadas Dentro do laboratório Ou então Espontâneas Né? De forma espontânea Através Obviamente De Por exemplo Distúrbios Genéticos Né? No caso A gente A gente vai Estrar Tchau Aiú Aiú Obrigado. Ele tá voltando, gente. Calma. Novamente, Zé. Vamos lá. Calma aí, a gente vai. Então, o pessoal falava dos receptores mutantes, tá? Vamos lá, então, entender exatamente essa situação. Eu falo exatamente aqui, né, Zé? Na parte de mutação, não é isso? Vamos lá, Zé. O que tem alterado em relação ao recepto anterior, normal, à estrutura química, tá? E essa alteração, eu posso, sim, pensar numa alteração, numa patologia. É causado por uma radiação, por exemplo, né? Seja em um laboratório, ou, por exemplo, numa situação de guerra química, de guerra atômica, né? Por exemplo. Nesse caso, Zé, esse receptor mutante, ele pode sozinho gerar um efeito. Só que esse efeito não é um efeito terapêutico. Se o receptor é anormal, anômalo, esse efeito também é um efeito anormal e anômalo, tá? Esse efeito danoso é um efeito que eu não quero. Então, o que os farmacologistas pensaram? Nessas situações, que é uma situação que não se deseja, eles, então, elaboraram, né, determinados tipos de fármacos que podem se ligar a este receptor mutante e anular o efeito anormal, o efeito que eu não quero, o efeito anormal, né? Essa droga, né, Zé, ela não se encaixa com o agonista, o agonista normal. Por quê? Porque o agonista normal, ele gera um efeito, né? Assim, vamos pensar lá. O agonista normal, ele gera um efeito. Neste caso, ele tá gerando um efeito? Vamos lá, Zé, eu vou passar um pouquinho aqui. O agonista inverso, que tá ilustrado aqui de verde, ele tá gerando um efeito nesse receptor? Sim ou não? Olha para o efeito. Eu acho que ele tá. Ele se conecta lá, tem uma barreira, né, de um receptor. Mas não há, não há geração de um efeito, porque não tem um efeito desenhado, né? É porque a imagem tá lá embaixo, tá mais embaixo, não dá para ver aqui. Pronto, depois vocês vão ver aqui melhor. Aqui não tem um efeito, tá? Por outro lado, ele se configura em antagonista? Não. Porque o antagonista, ele bloqueia o agonista. E aqui eu não vejo nenhum tipo de bloqueio. Na verdade, Zé, ele não se encaixa na categoria de agonista e nem de antagonista. Então, os farmacologistas denominaram ele de agonista inverso. Por quê? Porque ele não gera efeito. Na verdade, ele tá anulando um efeito anormal, que já existia devido ao receptor infrante. Então, nesse caso, é um agonista que vai, ao contrário, anular, né, ou impedir um efeito anormal. Os farmacologistas, então, batizaram esses agonistas de agonista inverso. Então, resumindo, o que seria um agonista inverso, Zé? Seria um agonista, não, não tá dizendo, inverso, né? É aquele que promove ao contrário. Ao invés de gerar um efeito, ele acaba cortando um efeito, né? Anulando um efeito que já existia. No caso aqui, é um efeito mutante, um efeito anormal. Certo? Tá bom? Quando um receptor mutante, ele sozinho gera esse efeito, como aqui mostra o desenho, esse fenômeno é chamado de ativação constitutiva. Ou seja, um receptor mutante sozinho tem capacidade de gerar esse efeito. Mas é uma condição anormal e mutante. Tá bom, José? Ficou claro isso? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui para a nossa escala, né? Então, vamos lá. Do lado direito, era o agonista, o agonista total, pleno, seria eu na minha brincadeira. O agonista parcial seria a Jéssica, na minha brincadeira. E o antagonista seria você, né? Mas aí entra exatamente o agonista inverso, total, né? Que seria aquele na qual eu tenho eficácia negativa completa, anulando o efeito. Aí você pensa em que, Gisele, no receptor mutante, né? Seria aquele efeito anormal. Então, aqui eu entro em uma outra categoria de droga com efeito negativo. Portanto, o efeito menos. Mas que ele é terapêutico? É, porque o efeito mutante era bom ou era ruim, Gisele? Gisele, diga para mim aí, para a gente concluir essa parte. O efeito mutante? Era bom ou ruim? Era um efeito anormal ou um efeito bom? Acho que ele é um efeito ruim. Se o receptor mutante é um efeito anormal ou um efeito ruim. Então, quando a droga corta aquele efeito, ela anula, então essa droga tem, sim, uma finalidade boa. Ela tem uma finalidade terapêutica, já que aquele efeito é um efeito patológico. Certo? Então, a partir desse momento, a gente vai pensar em cinco drogas. O antagonista total ou pleno, seria um efeito máximo, positivo. Ele é pleno, é total. Vamos ver se a gente tem um efeito eficaz. O parcial, o antagonista, tem efeito negativo. Na verdade, negativo não, nulo. E o antagonista, que pode ser um efeito, é exatamente aquele que tem um efeito negativo. Seja 100% ou seja parcialmente. Bom, voltando ao gráfico, né, Gisele? Aqui, de novo, eu tenho o agonista normal, total, efeito positivo. O agonista parcial e o antagonista, de novo, qual é o valor do antagonista, Gisele? O valor é? O valor é zero. O efeito é zero. Se por acaso, eu não tenho o agonista inverso, mas se por acaso eu tivesse, acompanha uma setinha. Se eu tiver, exatamente, seria aqui. Perfeito? Porque o efeito é negativo. Negativo. Vamos montar o estrado aqui. Ótimo, beleza. Então, essa escala, essa é uma escala muito importante, que ela mede, na verdade, o que ela mede? Ela mede a força da droga, né? A droga, ela pode ser muito eficiente, eficaz, pode ser parcialmente eficaz, ou ela pode ter um efeito bloqueador, que na minha brincadeira seria a Gisele, o antagonista. Eu posso ter, obviamente, os três funcionando no organismo, né? De forma terapêutica, eu posso, né? Eu posso ter drogas agonistas, posso ter drogas antagonistas, e posso ter drogas, inclusive, agonistas inversos, aquelas que vão atuar contra receptores que eu chamei de mutantes. Ok. Então, lembrar desse esquema, o receptor mutante é o receptor que gera o efeito anormal, anômalo, e esse efeito eu não quero. Aí entra exatamente o agonista inverso, anulando este efeito, portanto, é ter um efeito negativo. Só que, mesmo sendo negativo, é um efeito terapêutico, certo, Gisele? Algumas drogas, se você quiser anotar aí, algumas drogas usadas para depressão, elas são drogas agonistas inversos, tá? Anotei, se for no caso, Gisele. Exemplo de agonistas inversos, algumas drogas antidepressivas, são agonistas inversos, certo? Agora, claro, Gisele, a grande maioria das drogas são agonistas plenos, agonistas totais, gerando efeito positivo, certo? Bom, pessoal, então, vamos, então, agora explicar a interação entre drogas, né? Entre agonistas e antagonistas. Ah, professor, agora a gente tem um gráfico muito complexo, né? É, é complexo, mas devagar a gente vai entendendo um pouco. Eu quero que, nesse momento, vocês, vamos ler aqui o gráfico primeiro. Eu tenho o eixo X, onde eu tenho a concentração da droga, neste caso, a concentração da droga, Gisele, aqui, ó, está em mil mol por litros. É o eixo X. E no eixo Y é o efeito da droga que nós já explicamos naquele gráfico anterior. Esse efeito aqui está marcado de 0 a 100. E aí eu tenho um agonista de... Eu vou pegar o meu cupom e comer. O que eu sou? Muito legal. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Vocês querem um bilhinho? Ele tá voltando, tá, gente? Bom, Jélio, voltei agora, tá? Vamos, então, voltar a falar dos gráficos, tá? Então, Jélio, eu cheguei a falar, Gisele, do agonista, não é isso? Então, vamos lá, a medida que eu aumento a concentração, nós já aprendemos, ó, de 0,01 até 1, depois até 10, o efeito do agonista vai aumentando, nós já aprendemos. Agora, Gisele, vamos relembrar, por que o efeito não aumenta de forma infinita? Porque ocorre a famosa saturação de receptores, não é? Não é assim que a gente determinou? Ok. Então, quando você for analisar esse gráfico, você analisa primeiro cada linha isolada. A linha laranja só se refere ao agonista. Nesse caso aqui, Gisele, é um agonista pleno ou é um agonista parcial? Vamos lá, o que é laranja? É agonista pleno. Pleno, porque ele chega ao efeito máximo, o efeito total. E aí se estabiliza, porque os receptores ficam saturados. Ah, professor, mas não entendi o que é saturação de receptores. Saturação de receptores quer dizer que todos os receptores já foram ocupados. Não adianta eu dar mais droga, porque os receptores chegam no seu limite, no seu esgotamento. Como eu falava minutos atrás, a droga eu posso dar de forma infinita. Mas os receptores são finitos. Nas células existem milhares de receptores, ou milhões, dependendo do tamanho das células. Mas essa quantidade é limitada. Portanto, o efeito aumenta. Mas chega um determinado momento que ele se estabiliza. É o chamado platô da culpa. Certo? Então, nesse caso, Gisele, a gente analisou somente o agonista sozinho, de laranja. Mas agora eu vou analisar duas situações diferentes. O agonista mais o antagonista competitivo. E o agonista mais o antagonista competitivo. Para explicar melhor, a gente vai para um esqueminho bem fácil. E depois a gente volta para esse esquema aqui do gráfico. Então, primeira situação. A situação de agonista e antagonista competitivo. Então, vamos lá. Gisele, você vê esse gráfico daqui das células? Consegue ver aí, claramente? Consegui. Consegue ver, né? Vamos lá. Vamos passo a passo, tá? Aqui eu tenho uma representação, pessoal, de uma célula. Na situação lá, eu tenho essa célula e receptores. E tenho aqui, na verdade, cinco receptores, né? Um, dois, três, quatro, cinco. É apresentado por essas tacinhas. Aqui é só uma representação, um diagrama, para a gente poder entender melhor como a coisa funciona. E aí eu tenho o agonista representado aqui de verde, como está demarcado aqui. À medida que o agonista se liga ao receptor, Gisele, ele gera um efeito. Isso nós já aprendemos desde o início da aula. E aqui eu tenho cinco agonistas, portanto, eu tenho cinco efeitos gerados. Esse aqui seria um agonista total, não é verdade? Porque ele está gerando efeito em todos os receptores. Perfeito? Já na situação dele, que é aqui à direita, o que eu observo? A célula. Eu observo os receptores também no número de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu observo o agonista, ilustrado de verde, assim como do lado esquerdo. Mas eu observo aqui o chamado antagonista. Gisele, você era um antagonista, não é? Você tinha efeito ou você bloqueava o receptor? Bloqueava o receptor. Portanto, o seu efeito era de que valor? Zero, né? Valor de zero ou novo. Então, por isto que aqui, ó, não tem efeito. Seria eu aqui provocando aqui o efeito, o agonista, e você bloqueando. Neste caso, você estaria bloqueando quatro receptores. Perfeito. Então, o que isso indica? Indica que nós estamos competindo, eu e você, estamos competindo por este receptor. E no caso, neste caso, na situação B, você está ganhando a parada. Você está ganhando essa disputa. É uma competição. Porque, provavelmente, você tem mais afinidade por este receptor do que eu. Neste caso, você está me bloqueando. E o efeito acaba diminuindo bastante. Mas, nesse caso, é porque o paciente tomou duas medicações? Calma, gente. Faltam só dez slides. Coloquei a vafarina, pessoal, em casa. Espera aí, professor. Para entender. É porque tinha travado. Tinha falhado, né? Então, bote aí, ó. Você entendeu essa história da anulação aqui, né? Você, como antagonista competitivo, você acaba se ligando ao receptor ao invés do agonista. E, ao se ligar ao receptor, você bloqueia de forma que não há o efeito, como indica aqui o nosso esquema. Certo? Até aí, tudo bem, né? Então, bote aí. Exemplo clínico de uma situação como esta. Do agonista interagindo com o antagonista competitivo. Uma situação clínica, real e verdadeira. Quando você dá a vafarina, a vafarina, que é um anticoagulante, e o fenobarbital, que é um anticoagulante. Como? Por? Vafarina e fenobarbital. Fenobarbital, que é usado para convulsão, né? Por exemplo, na epilepsia. É um anticoagulante, um anticoagulante, um fenobarbital. Então, Gisele, vamos pensar o seguinte. Pelo que eu falei, o agonista é atrapalhado pela ação do antagonista competitivo. Seria eu e você que estão disputando esses receptores, né? No meu caso aí, eu falei vafarina e fenobarbital. Isso quer dizer que o médico que prescreve essas duas drogas, ele não pode prescrever essas duas drogas ao mesmo tempo. Porque elas vão interagir exatamente neste método mesmo. O antagonista aí, que no caso é o fenobarbital, irá atrapalhar o efeito do agonista, que no caso é o anticoagulante. Ou seja, ele tem que, no caso, se o paciente precisar desse tratamento, dessas duas drogas, ele vai ter que trocar por outra. Porque neste caso, um acaba interagindo com o outro. Acaba atrapalhando o efeito da outra. Certo? Deu para entender isso, né? Você aqui, você não está me atrapalhando, na minha brincadeira. Você não está me atrapalhando no meu efeito? Não é assim? Então, você não poderia ser associada comigo. Eu teria que pensar em outra possibilidade de substituir uma ou outra droga. Porque o indivíduo pode estar precisando de mim como agonista e pode estar precisando de você como antagonista. Nós não abelizemos que as drogas podem ser terapêutas em ambas modalidades, agonista e antagonista, não é verdade? Então, eu posso estar precisando de um agonista para um propósito e de um antagonista para outro propósito. Porém, se eles competirem entre si, eles não podem, novamente, serem associados. Então, qual é a saída? Trocar uma delas por outra droga que esse mecanismo não ocorre. Certo? Beleza? Aham. Tem uma pergunta aqui. Sim. Pode ser. A Clara Hilary. Professor, a fenilbutazona bloqueia a produção das prostaglandinas. Então, ela é uma droga antagonística. Provavelmente, né? No caso aí, no caso, nós estamos que ver o seguinte. Ah, outro tipo de antagonismo, porque esse antagonismo que a gente está falando aqui é o antagonismo o quê? O antagonismo nos receptores. É o chamado antagonismo no mecanismo de ação. Mas há outros tipos de antagonismo que não é no receptor, que é, por exemplo, na produção, na secreção. É o caso aí. Então, neste caso aí que ela falou, não é um tipo de antagonismo, mas é um antagonismo chamado fisiológico, mas é um antagonismo no mecanismo de ação. Porque, Gisele, o meu desenho é simples. Eu e você, na minha brincadeira, a gente está disputando o quê? O receptor. Não é? É. Confere? Então, este mecanismo é um mecanismo de respeito ao receptor. Então, respondendo aí a Hilary, né? É a Hilary? Isso. Ela tem razão. É um tipo de antagonismo, mas é um antagonismo fisiológico. É a mesma coisa, por exemplo, que eu vou falar pra ti, quando o sujeito toma, por exemplo, o omeprazol, o omeprazol pro estômago, né? O omeprazol, ele diminui a acidez do estômago. Há um antagonismo ali entre o omeprazol e o ácido, mas é um antagonismo fisiológico, tá? É um outro tipo de antagonismo chamado fisiológico. Esse aqui é o chamado antagonismo no mecanismo de ação, ou seja, na ação do receptor. Certo? E aí, respondi a pergunta dela, tá bom? Ok. Bom, considerações. O agonista e o antagonista competem pelo mesmo local de ação. Exatamente na minha brincadeira. Eu e a Gisele disputando aqui este receptor. O antagonista promove alterações no receptor. Nós já falamos agora há pouco que ele se liga ao receptor e impede, portanto, ter efeito bloqueador. Ok. E a ligação é reversível. Como assim? Ah, professor, agora eu não entendi. Como é que essa ligação é reversível? Como é que o antagonista competitivo pode ser reversível? Como é que eu posso desfazer essa disputa entre eu e você, Gisele? Dessa seguinte forma. Nós estamos, olhando para o desenho, todo mundo, certo? Nós estamos disputando o receptor aqui à direita. Mas acontece que se eu aumentar a minha concentração do agonista, aumentar a dose da droga, aumentar a concentração do agonista, eu acabo, Gisele, com o tempo deslocando o antagonista competitivo. Por uma explicação muito simples, por uma questão de proporcionalidade. À medida que eu aumento a concentração do agonista, o número de moléculas agonistas vai ser bem maior do que antes e tem uma hora que ela vai, então, começar a ganhar a disputa com o antagonista competitivo. Em outras palavras, eu era o agonista e você era o antagonista competitivo. Sério? Sério? Não era assim na minha brincadeira? Você ganhava a disputa, né? A disputa pelo receptor. Mas acontece que se eu aumentar a concentração minha, do fechinho, se eu aumentar a minha concentração, ou seja, o número de moléculas, eu posso, com o tempo, Gisele, ganhar a disputa por uma questão de proporção. O número de moléculas agora é o dobro ou o tríodo que o céu. Então, eu consigo, com o tempo, se eu promover esse aumento na concentração do agonista, deslocar o antagonista. Ou seja, eu consigo reverter o processo. Certo? Dessa forma, eu posso alcançar o efeito, o efeito máximo, portanto, que eu aumento a concentração do agonista. Tá claro isso? Então, na minha brincadeira, entre eu e você, se eu aumentar a minha concentração, eu consigo reverter o seu efeito. Certo? Deu para entender isso? Por uma questão de proporcionalidade. Certo? Tudo bem? Então, vamos ver isso no gráfico. No gráfico, vamos repetir, de laranja, era só o agonista sozinho. Beleza? Entendemos? Ele chegou ao efeito máximo. E de azul, era eu e você juntos aqui. Uma minha brincadeira. O agonista e o antagonista competitivo. O que que acontecia, Gisele? A medida que nós estávamos disputando o receptor, o que que acontecia? Você me bloqueava. Não era assim? E o efeito ficava sempre baixo, né? Porque você acabava me bloqueando. Porém, o que que eu falei? A medida que eu aumento minha concentração, olha aqui, ó. Todo mundo olhando aqui, ó. Aumentando a concentração do agonista, porque aqui é a concentração do agonista, o que que vai acontecer? O efeito, mesmo sendo mais lentamente, mas se eu aumentar a concentração do agonista, chega uma hora que ele vai alcançar, sim, o efeito máximo. Só que nesse caso, qual foi a dose necessária? Vamos lá, Gisele. O agonista sozinho, em torno de um, um micromol por mililitro, era suficiente para gerar o efeito máximo, né? Confere aqui, ó. Em torno de um, o agonista sozinho. Perfeito? Mas quando eram os dois juntos, ó. O agonista e o antagonista competitivos. Qual era a dose necessária para gerar o efeito máximo? Aí eu desço aqui, ó. Em torno de quanto? Em torno de... Não, em torno de... Eu diria aqui, em torno de 10, né? Ou seja, era preciso uma quantidade... Certo? Porque é 10, né? Era necessária uma quantidade de 10 vezes do agonista para eu, nessa situação, gerar o efeito terapêutico. Aí você pode estar perguntando, ah, pessoal, então é possível. Então, se associar eu e você, na minha brincadeira, se aumentar 10 vezes a concentração do caixinho, eu consigo reverter. É, nessa hipótese, consigo reverter. Mas será se é viável? Será se é viável dar uma concentração da droga 10 vezes mais? Esse é o problema. Porque muitas vezes essa dose pode ser uma dose tóxica. Na aula passada, nós falamos muito disso, né? Dose tóxica, né? Lembra da dose terapêutica? Da genera terapêutica? Então, a gente tem que observar que doses muito altas podem ser tóxicas. Podem ser nefrotóxicas ou hepatotóxicas. E são inviáveis, porque põe em risco a saúde do indivíduo quando não a sua vida. Certo? Então, em outras palavras, olhando o gráfico de novo, pessoal, eu consigo até reverter a ação do antagonista, mas é preciso aumentar muito a ação do agonista. E talvez isso, Gisele, não seja viável. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Você vai entender o gráfico azul, né? Porque, aparentemente, o gráfico parece ser difícil. Mas é por isso que eu mostro esse desenho. No desenho, a gente consegue entender esse processo porque ele consegue visualmente explicar essa disputa, essa competição entre o agonista e o antagonista competitivo. Bom, agora a gente vai explicar o gráfico, a curva de verde. O agonista e o antagonista não competitivo. É uma segunda situação. Sendo assim, eu também coloquei um outro desenho para a gente poder entender. O desenho parece ser o mesmo, Gisele, mas não é, não. Aqui é um outro slide, onde eu mostro o agonista versus o antagonista não competitivo. Está bem simples. Repetir, do lado esquerdo, eu tenho uma célula com cinco receptores, o agonista é mostrado de verde, como aqui é demarcado, e eu tenho cinco efeitos gerados. Beleza. O agonista está sozinho, está livre, gerando seus efeitos. Seria um agonista pleno, porque está gerando efeitos em todos os receptores. Já à direita, Gisele, na situação B, o que é que eu vejo? Eu vejo o agonista, aqui sozinho, já era meio feito, beleza, mas eu vejo aqui uma situação em que eu tenho o agonista e um antagonista, só que agora é chamado não competitivo. Então, Gisele, vamos chamar agora de Gisele 2, certo? Você não era um antagonista? O seu efeito era nulo, né? Agora eu vou chamar de Gisele 2, certo? Esse é o clônico, tá? É um outro antagonista. Neste caso, ele não compete, como está dizendo, não competitivo, ele não compete com o agonista, ele compartilha. Já que a palavra da moda hoje é compartilhar, eu vou usar essa palavra. Ele compartilha, ele se liga ao mesmo tempo, se liga de forma simultânea, ou como os livros dizem, concolitantemente, né? Se ligam ao mesmo tempo, simultaneamente, simultaneamente, né? Compartilhando o mesmo receptor, seja neste receptor, neste outro, neste outro, neste outro. Então, o antagonista não competitivo está ilustrado por essa bolinha de amarelo, que é o clônico da Gisele. Mas ainda assim, Gisele, mesmo não competindo, eu percebo, olha aqui pra mim, responde, o efeito é gerado? Sim ou não? Quando os dois estão ligados ao receptor? Responda aí pra mim, quando eu bebo aqui na água. O efeito está sendo gerado? Eu não sei. Olha para o desenho. Olha para o desenho da esquerda e olha para o desenho da direita. Não tem efeito gerado. Eu acho que está sendo... Não tem a seta. Não tem a seta. A seta é que liga o efeito. Então, não está sendo gerado efeito neste receptor, nem neste, nem neste. Ou seja, quer dizer que mesmo não havendo competição, mesmo eu e você não competindo, a gente divide o receptor, mas ainda assim ele altera e bloqueia, ainda assim bloqueia o receptor, impedindo o efeito. É como se fosse uma questão de atividade com o receptor. É. A diferença é que no outro, no competitivo, o nome está dizendo, ele competia e ele impedia que o agonista se ligasse. Ele bloqueava dessa forma o outro. Aqui não, ele bloqueia, mas ele não... Mas o agonista ainda consegue se ligar. Ele não consegue gerar sem efeito. Ele é bloqueado, mas ele consegue se ligar como o nosso desenho aqui mostra bem. É por isso que eu fiz o desenho, porque de forma ilustrativa a gente consegue entender isso. É melhor. Aqui, ó, o verdinho sozinho gera o efeito e os outros, nas outras tacinhas, que são receptores, não há efeito nenhum. Considerações. Então, vamos lá. O agonista e o antagonista se ligam, no caso não competitivo, se ligam ao mesmo tempo ao local de ação. ou seja, ao receptor. Ao mesmo tempo, simultaneamente, com o colicantinite. Beleza. O antagonista, ao se ligar ao receptor, impede, dizer, que o agonista gere a sua ação, gere o seu efeito. É o que está registrado aqui. Porém, não é possível reverter a ligação. Do outro, era possível ou não era possível? Vamos lá, para a gente interagir. Na outra interação, era possível ou era possível reverter? Era possível reverter? Não era possível. Na outra situação, era possível reverter? Ou não era? É possível reverter com o tempo, né? Que se colocasse uma intensidade. Portanto, beleza. Ótimo. É isso aí. Só que aqui, mesmo que eu aumente, é a outra situação. Mesmo que eu aumente a concentração do fechinho, seria o agonista, mesmo aumentando, eu não consigo deslocar o antagonista, que seria a Gisele. Em outras palavras, não adianta eu aumentar a concentração do agonista, que não vai surtir efeito. Essa é a diferença desta situação de interação para o outro. Então, é justamente a situação do item 4. Não é possível reverter o antagonista, não competitivo, nem mesmo com o aumento do agonista. Certo? Tranquilo aqui, Gisele? Tranquilo. Não há oportunidade de reverter. No gráfico. Vamos lá, então, para a gente fechar o gráfico. No gráfico, era o de Weber. Toda vida, quando você for estudar, você pega os desenhos administrativos e pega o gráfico. No gráfico de Weber, eu tenho o agonista, aí ele vai subindo, só que ele sobe, sobe, mas, olha, quando é o antagonista competitivo, mesmo que eu dê a droga em torno de 10, Gisele, mas ainda assim o efeito é máximo para ele? Sim ou não? Não. Não, o efeito está em torno de quê? Ele vai para cá, do eixo Y, o efeito está em torno de quê? Quase 50%. Beleza, então, quer dizer, pessoal, que mesmo aumentando a droga, a quantidade da concentração do agonista, na minha brincadeira aqui, o agonista seria o fechinho, mesmo aumentando a concentração do agonista, eu não consigo deslocar o agonista, por isso que o efeito nesta situação não chega ao máximo. Então, a rigor, se eu não quero a situação 1, de azul, a situação 2, é que eu não quero o mesmo, porque mesmo aumentando a concentração da droga, mas ainda assim não vai gerar o efeito máximo. Certo? Certo. Beleza? Vamos para a vida real. Bota aí, situação clínica. Vamos anotar em casa, pessoal, aí, situação clínica em que acontece a interação do agonista e o antagonista não competitivo. situação clínica verdadeira, real. É quando se associa, por exemplo, o verapamil, a nota é que calma, verapamil, um V, verapamil, com a nifedpina, nifedpina, com N, lê trabo. Vou cantar as poucas para você. clinicamente, os dois podem ser associados? Sim ou não? Espera aí, estou contado. Vamos lá, o verapamil, vamos lá, o verapamil, é um antiragílico, isso. E a nifedpina, 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 que é um medicamento usado para a pressão arterial. Estou perguntando, então, o verapamil é para a pressão arterial e para a arritmia também. Deixa eu repetir aí, o pessoal em casa pegar, o verapamil é usado para a pressão arterial e arritmias. Já a nifedpina, para a pressão arterial, para a hipertensão. Então, José, vamos lá, para encerrar esse slide aqui. A gente pode associar os dois? Sim ou não? O médico pode associar os dois? Acho que não. Pode, mas não é competitivo, né? Porque... Não, se eu... É aquela história, você está me atrapalhando lá no meu efeito? Na minha brincadeira, você me atrapalhava no meu efeito? Não me atrapalhava? Assim ou não? Não. Você me atrapalhava no meu efeito lá? Não, bloqueava, é. Então, você me atrapalhava no meu efeito? Então, eu não quero essa interação. Então, claro, que essa interação também, porque eu falei esse exemplo, é indesejável, não se quer. O médico em casa não pode associar esses dois medicamentos juntos. Certo? Beleza? Deu para entender, né? Deu. Então, olhando aqui para o gráfico de novo, cuidado, né? Cuidado para não trocar. O competitivo, vamos lá, entender direito. O competitivo, ele até chega ao máximo, mas eu tenho que aumentar a dose do agonista bastante, aumenta muito, né? Isso é inviável. Já o de verde, diz, eu tenho o agonista não competitivo, tá? Também eu tenho que aumentar muita dose, e pior, eu não consigo gerar o efeito máximo, certo? Então, dessas situações, dessas duas situações, a situação do agonista não competitivo é até pior do que a primeira, do agonista competitivo, certo? Porque nem sequer eu chego ao efeito máximo. Tá bom? Certo? Lembrando que nesse caso é indesejável a situação de aumentar muito a dose da droga, porque às vezes ela é fóxica, né? Gerando, então, reações hepáticas e renais muito graves. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Estamos já encerrando a aula, né? Vamos repetir aqui, ó. Já falamos, ó, da atividade intrínseca, agonista total, agonista parcial, antagonista, agonista inverso, né? Porque tem um efeito contra certos mutantes, né? Efeitos amormais, já falamos. Falamos, então, da interação de drogas agonista e antagonista competitivo e agonista e antagonista não competitivo. Lembramos que nesta situação do competitivo é irreversível, mas tem que aumentar muita dose da droga. E no antagonista não competitivo, quando os dois são associados, não é possível inverter mesmo a dose. e lembrar que o sinalzinho de mais indica o quê? Que aqui é uma associação entre agonista e antagonista. Tanto de azul como de verde. Certo? Beleza? Sempre lembrar isso. Quando vê esse gráfico, quer dizer que é uma, eu estou dando as duas drogas ao mesmo tempo. então, isso na prática, o que representa? O médico vai ter que saber disso, né? O médico, quando prescreve o medicamento, ele tem que estudar, dizer, se essas drogas interagem entre si. Porque se interagir, se for através desse mecanismo competitivo ou não competitivo, ele deve evitar para que não haja prejuízo do efeito do agonista. Certo? Climicamente é isso. Certo? Tá bom? Então, vamos lá. E aí, a gente vai para a parte final da aula, tá? O que é o agonismo, né? Essa tabelinha a gente já colocou agora há pouco. Vamos ver mais rápido agora aqui, é só para reforçar. Então, o agonista total é aquele que vai gerar a eficácia máxima, né? Que eu chamei de mais um. E ele está aqui no lado direito da minha escala. Lembrando que a atividade intrínseca é a capacidade da droga de gerar um efeito terapêutico. Então, o agonista total ou pleno é aquele que vai gerar o efeito máximo e eu chamo de eficácia positiva máxima 100%. No meu gráfico da escala, da atividade intrínseca, no meu gráfico na minha escala era indicada por mais de um. Ok? Então, seria exatamente esse lado direito da minha escala. Já o agonista parcial, como não está dizendo, é aquele na minha brincadeira era aquele que era incompetente, aquele que gera um efeito apenas parcial, como não está dizendo. Pode ser 30%, 40%, 80%, mas ele não chega a 100%. Se chegar a 100%, já deixa de ser parcial, ele passa a ser total. e aí varia entre zero a mais um. Ele está aqui nesse intervalo de zero a mais um. Até aí nenhuma novidade. Já o agonista, na minha brincadeira, era a G0. Qual era o seu efeito, G0? Vamos lá repetir. Seu efeito era? Hã? O efeito era? O efeito bloqueador. Não, mas o efeito em termos de número. O efeito é? O efeito é? De bloqueio, não é? Sim, mas o efeito zero, o efeito é? Eu estou falando em termos de número, né? Ah, tá. Efeito zero. Então, na minha tabela, a atividade em crítica está aqui exatamente no meio da minha escala. O efeito é zero. Ele não tem capacidade de gerar efeito. Ele tem a função apenas de bloquear. Então, em casa, vocês gravam o efeito zero e o efeito número de respeito a um pagamento. É, nenhuma novidade. Já o agonista inverso, né? O total, nós falamos que é aquele que age em receptores mutantes. É aquele agonista que vai cortar o efeito anormal, anômalo. E ele é interessante terapêuticamente que ele vai evitar, por exemplo, uma anomalia, né? Um efeito anormal. Ele é menos um porque ele acaba não gerando o efeito, mas anulando o efeito anormal. Se ele for totalmente pleno, se sua eficácia for totalmente plena, ele vai ser chamado de agonista inverso total ou agonista inverso pleno. Estaria do lado esquerdo da tabela, bem na esquerda. Já o agonista inverso parcial é aquele que é a mesma coisa, né? Ele anula um efeito anormal, terapêuticamente ele é interessante, só que ele não chega a ser totalmente eficaz. Ele também seria incompetente. em outras palavras, ele anula o efeito anormal, mas ele anula apenas parcialmente. Portanto, ele está aí nesse intervalo aqui de zero a menos um. Certo? Tranquilo, Gisele? Essa escala? Tranquilo. Então, nós já falamos dela já meia hora atrás, né? Então, ela é de respeito à atividade em frente. Bom, e aí entra essa questão já vou só para mim, será? e respondam. Não, né? A resposta máxima não pode produzir a resposta máxima, mesmo com a aplicação de 100%, ou seja, ele é incompetente na sua função. E aí, entrando no último slide com algumas definições, definições, né? Eu falava lá no início, dentro do início, eu falo que o receptor ele é acoplado e ele tem, ele se liga à droga, né? Há uma relação de interação para que haja a geração do efeito. Quanto mais afinidade eu tiver entre o receptor e a droga, melhor. A afinidade é um conceito que diz a tendência, né? A tendência de ligação da droga ao receptor. Ou seja, o quanto eles têm afinidade, o quanto eles têm afinidade química, o quanto eles vão gostar de se ligar, né? Então, é uma tendência da ligação química entre a droga e o receptor. Claro, que quanto maior a afinidade, maior será a ligação. Já a eficácia é uma propriedade que eu falei no primeiro ou segundo dia de aula presencial. eu dizia que a eficácia era uma propriedade que dizia respeito à droga ser eficaz. Ou seja, a propriedade da droga gerar efeito é gerar uma resposta máxima, né? Então, toda vida que uma droga tenha a capacidade de gerar a resposta terapêutica máxima, eu estou me inferindo à eficácia. Então, é a resposta, é o efeito, né? Essa eficácia a gente quer sempre que seja de 100%. Mas a gente viu que tem agonistas totales, mas também a eficácia. Toda vida essa eficácia vai ser máxima, né? E a atividade intrínseca é exatamente a escala que eu mostrava, né? De respeito à capacidade dessa droga ao se ligar ao receptor de gerar um efeito. Então, quanto maior for essa atividade intrínseca, essa capacidade de ao se ligar gerar efeito vai ser melhor, né? Quanto mais capacidade intrínseca maior, consequentemente, vai ser eficácia. Então, esses dois conceitos estão intensicamente relacionados. A eficácia é o efeito de respeitar o efeito, a resposta e a atividade intrínseca de respeitar a capacidade da ligação entre a droga e o receptor gerando este efeito. Então, de novo, a eficácia diz propriamente em relação especificamente ao efeito, né? Produzindo os seus efeitos. E a atividade intrínseca de respeito à capacidade da droga se ligar e gerar efeito. Então, se uma molécula se ligam ao receptor, duas moléculas se ligam ao receptor, três, e todos os três geram efeitos, então, essa atividade intrínseca é muito boa. E a eficácia também é muito boa. Daí, aquela história da eficácia máxima, o agonista é chamado de agonista pleno ou total. e quando não é máximo, o agonista é chamado de parcial, porque essa eficácia e a atividade intrínseca ela é parcialmente atendida. Certo, Gisele? É isso. Então, agora, a gente acaba o nosso conteúdo teórico, tá? Eu vou só responder umas duas questões do PT e aí a gente começa a falar um pouquinho da nossa prova, tá? Da nossa avaliação. Ou você prefere primeiro aí, Gisele? Você fica contigo aí, tá? Representando aí uma turma. A gente se aumenta a parte teórica. Você acha melhor a gente comentar logo sobre a questão da prova e depois responder duas questões? Você acha melhor aí? Não, acho melhor a gente... Eu posso escolher duas questões que eu acho que é mais... Pronto, pode, pode sim. Depois a gente comece. Lembrando a todo mundo, o Erley, o Erley perguntou duas horas já de aula, né? Porque a gente teve algumas quedas de conexão, né, o Erley? Então, a gente, quando a gente caiu, a gente perdeu aí alguns minutos, mas o que vale é a aula ficar gravada, né? Certo? E agora a gente vai responder duas questões, basicamente. Escolha aí, principalmente as objetivas, né, Gisele? Aquelas que dependem, que as subjetivas, você vai e pesquisa no slide, nos livros, pode escolher duas objetivas, tá? Depois eu comento sobre a avaliação. A quarta questão da parte 2. Pode ler, para mim. Os fármacos que se ligam aos receptores fisiológicos e mimetizam os efeitos reguladores dos compostos endógenos de finalização são denominados de... Pronto. Diga as letras aí, por favor. A agonistas, D hormônios, C neurotransmissores, D sintatométicos e E colinérgicos. Pronto. Vamos só falar devagar aí, para o pessoal em casa poder saber de quem nós estamos. É o fórum 2, né? O questionário 2. Qual é a questão, Gisele? A quarta. Quarta questão. Deixa eu ver se o local de P, ela é muito comprida. A resposta aí é a letra A, tá? Letra A. O que é mimetizam? Mimetizam quer dizer que imitam, que simulam, certo? Então, repete aí só para a gente poder gravar em casa. Repete só a questão aí, Gisele. Vem devagar, por favor. Os fármacos que se ligam aos receptores fisiológicos e mimetizam os efeitos reguladores dos compostos endógenos de finalização são denominados de... Ah, não. É exatamente, por exemplo, quando eu falei da tropina, certa tropina que se ligava ao receptor fisiológico, que era aquele receptor, seja do músculo, né? Não era assim? Era um receptor fisiológico. E ela mimetizava, ou seja, ela simulava, né? Por exemplo, a ação do... de um neurotransmissor ou de um hormônio, tá? Então, aí é o agonista. Lembrar que algo exógeno, algo exógeno é algo... São os fármacos, né? E endógeno seria aí hormônios ou enzimas. Certo, Gisele? Você pode até anotar aí pra ficar mais fácil a questão. Endógeno, em vez de explicar os hormônios, as enzimas. Ok, que você tem em casa? E exógeno seria os fármacos. Pode escolher outro, Gisele. Tá, tô lendo aqui. A primeira questão. Que é tipo de completar. De qual questionário? Do fórum 2 também. Tá. Posso ler? Pode. Considerando os valores da atividade intrínseca dos agonistas, eficácia positiva, antagonistas e agonistas, eficácia negativa, leia atentamente o texto em seguida e assinale a opção com os termos que completam as lacunas corretamente. Vamos lá. Alguns receptores podem ser ativados mesmo na... Ausência. Ausência do ligamento. Fenômeno denominado de... Ativação constitutiva. Ativação constitutiva. Isso é o resultado de... Mutações. Mutações. Olha aí, a palavra mutação é a palavra-chave aí, viu? Eu pedi várias vezes gravar a palavra mutação. Nos receptores, tanto espontâneos como induzidos experimentalmente. Nessas condições, pode um ligante reduzir o nível de... Atividade intrínseca. Olha aí, como ficou fácil agora. Tais fármacos são chamados... Se tem eficácia negativa, né? São chamados de... Agonistas negativas. Agonistas. Agonistas. Não, negativo não. Agonista. Inverso. Então, a letra correta é a letra... É a letra... D, é isso? É. D de dado, né? D de dado. Perfeito. Pronto, vamos fazer mais um objetivo, né? E aí a gente encerra essa parte de... De ajudar vocês aí. Escolha mais um aí, objetivo. Então, pessoal, em casa, a questão 1 do questionário 2, né, Gisele? Confere? Questionário 2, questão 1, vou falar bem devagar, é a letra D de dado. D de dado. Pronto, pode escolher outra. Pronto, a segunda. Tá. Pronto, aquela informação codificada, aquela informação codificada na estrutura química de um fármaco que promove a alteração do receptor quando o fármaco está ligado refere-se a... Aquela informação codificada na estrutura química de um fármaco que promove a alteração do receptor quando está ligado refere-se a... É aquela questão da... da mutação do receptor, não? Não, vamos lá. A informação que é codificada, que é gerada na estrutura química, né, é o começo da questão. que promove a alteração, quer dizer, a alteração do receptor. O receptor foi ativado, né, quando o fármaco está ligado, quando o fármaco está ligado, ligado aqui, ao próprio receptor. Aí, de respeito, de respeito à eficácia, né, há uma resposta biológica, mas não se refere à resposta biológica. A resposta biológica é o efeito. Aí está se falando a informação que é gerada, né, a partir da estrutura ação química. Porque a alteração do receptor como é que eu entendo essa alteração eficácia. É eficácia do receptor. Da droga, né, a partir da próxima do receptor. No caso, é o item qual, Gisele, que eu não estou contestando aqui, É o item C. C de caso. C de caso. Pronto. Então, Gisele, eu vou, a gente vai, então, deixar vocês com o Moodle, né, mas eu queria que vocês anotassem aí, pessoal, em casa, para a gente, a gente, então, falar o seguinte. Pessoal, quarta-feira, nós teremos a semana de explicação da prova. A nossa prova, ela constará, na verdade, o N1 constará de três notas. 60%, aí eu queria que vocês já anotassem, Zé, pessoal, em casa, tá? 60% será a avaliação que eu vou detalhar na quarta-feira. 60% é a prova. Quarta-feira, eu vou entrar em detalhes sobre ela. 60%. 40%, 40% é atividades. 40% de atividades. Então, quem entregou todas as atividades sendo que, sendo que, essas atividades são divididas em duas partes, né? O seminário é 30%, seminário 30%, e alguns questionários 10%. Tá? Quais são os questionários? Vamos anotar isso, aí você passa para todo mundo, pessoal, em casa nova. Os questionários são os adrenérgicos, adrenérgicos, parte 1 e parte 2, é só olhar lá no Moodle, parte 1 e parte 2, os adrenérgicos, são dois fóruns, colinérgicos, 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 é o terceiro EAD, terceiro EAD, quarto, as vias de administração, aí já foi em aula remota, certo? Já foi na aula remota, na aula virtual, vias de administração, e a quinta seria distribuição, distribuição das drogas, foi a segunda aula remota. Tá? Então, esses cinco questionários, eu avaliarei, não, são dois adrenérgicos, adrenérgicos são dois, parte 1 e parte 2, dois adrenérgicos, parte 1 e parte 2, colinérgicos, via de administração e distribuição. Esses serão os questionários para a atividade, valerá, então 10% da morte, 30% do seminário. Bom, a dúvida também em relação ao seminário, os seminários, eles vão ser feitos de acordo com aquele sorteio, como a gente não se viu mais, então a gente vai indicar a Gisele, o Douglas e os outros livros, Gisele, depois a gente divulgar isso no WhatsApp, no Facebook, eu também vou divulgar no Facebook, e a gente vai esclarecer isso à medida que for passando. Porém, eu quero adiantar uma coisa, como é que será então o seminário se a gente está ainda em quarentena? Vocês vão gravar, cada um de vocês individualmente, a explicação de vocês, tá? Explicam na tela do computador e aí grava um pequeno vídeo sobre a explicação e vão postar no local que eu vou dizer onde vocês vão postar, que pode ser no próprio Moodle, depois eu vou dizer o dia exato, o local exato, ou pode também ser mandado para os líderes, no caso, para você ou para o Douglas. Tá? Então, anota aí, Gisele, pessoal em casa. O seminário vai ser o quê? Um vídeo, você vai enviar de acordo com o seu tema sorteado. Esse vídeo você vai mandar para o Moodle, no local exato que eu vou dizer lá, uma parte que eu vou botar no Moodle. Ou então, de preferência no Moodle, ou então, depois a gente vai para aquelas pessoas que não conseguirem, vão mandar para ti ou para o Douglas e aí vocês me passam. Certo, Gisele? No caso, quarta-feira eu vou detalhar mais isso. Aí alguém pode estar em casa, professor, mas eu entrei depois, eu não tenho ainda a equipe. As equipes todas já foram divulgadas, pode ter alguém ou outra pessoa que não tenha equipe. E aí, durante essas duas semanas, a gente vai detectar essas pessoas e a gente vai dizer um assunto para cada um de forma que todo mundo vai ter que produzir esse semináriozinho porque vale exatamente 30% da nota. A nota, vocês sabem, que eles eram 10, 6 é da provinha, 3 é do seminário e 1 ponto seria das atividades que a gente falou já descrito. Certo? Tá bom? Então, pessoal, em casa, vocês que me ouviram, as orientações são essas, a Gisele e o Douglas irão passar para a turma de enfermagem, para a turma de fisioterapia, mas, quarta-feira, a FAPEN orientou e a professora Pânia que a gente entre e indique detalhes. Então, quarta-feira, a gente vai ter uma aula só para detalhar a forma disso. Eu vou abrir, no caso, as partes do Moodle e vou dizer onde é que vocês irão encontrar exatamente essas situações. Claro, Gisele, que a maioria de vocês já fez a parte dos TDs, dos questionários. Acredito que a grande maioria já fez, mas quem não fez ainda, eu vou deixar em aberto esses cinco questionários. Então, quem ainda não fez, ainda poderá fazer. Certo? Vou deixar em aberto. Lembrando que vale 10%. Alguma dúvida ainda sobre essa questão de provas? Eu acho que não tem não, não é, no chat? Não. Pronto. Quando for, vou tranquilizar todo mundo, eu já quero que vocês adiantem isso. Vão fazendo os questionários. Por exemplo, Gisele, você já fez 25? Um 5? Sim. Já. Então, perfeito. Se você já fez, só faz conferir, tudo ok. Agora, o seminário, você já tem seu tema, não tem? Você já dividiu com a equipe, então você já pode ir começando a produzir teu vídeo. Tá? Como é que você vai gravar? Você pode, não sei se você se mostrar, você bota seus slides no computador e aí filma você explicando no computador. Agora, o vídeo não pode ser muito longo, não pode ter 10 minutos, porque não vai ficar o arquivo muito grande. Então, fazer aquele vídeo no máximo de 5 minutos, tentando explicar aquilo que você dividiu conforme o seu equipe. Gisele, tu lembra do teu tema? Só para a gente encerrar, só para dar um exemplo. Você lembra do teu tema? Qual era o teu tema? Os corticóides, os esteroides. Você já dividiu com tua equipe? Já dividiu? Pronto. Então, você vai pegar aquela tua divisão e vai fazer um vídeo explicando no teu computador, filma, faz um vídeo e desempurra, anota do seminário que vai ser em cima. E aí, você vai enviar para o Moodle no local exato que eu vou falar quarta-feira. Certo? Tranquilizar todos, é mais ou menos isso. E, claro que vocês terão aí, a Silvia está dizendo, vou começar logo a chorar, não precisa chorar não, Silvia, é simples. Vocês vão ter aí, mais ou menos, a partir de hoje, atualizando 15 dias antes. E aí, obviamente, os questionários já devem ter feito, porque são questionários de dois meses atrás, de um mês atrás, você não deve ter feito. E o seminário, vocês terão aí mais 15 dias ainda para fazer, quem ainda não fez, e gravar o seu pequeno vídeo. Tá bom? Ok, pessoal? A Laura falou, precisa juntar os vídeos? Não, nem pode juntar, porque o arquivo vai ficar grande, é individualmente, tá? Agora, quando for mandar, tem que identificar cada um, o seu tema, e o nome, obviamente, tá bom? Então, Gisele, a gente está na história do tempo, 2 e 15, por conta dessas informações e das conexões da internet. Ok? Então, pessoal, um abraço, tá? Quarta-feira, a gente detalha melhor isso. Tá, Gisele? Abraço a todos, se tranquiliza, vai dar tudo certo. Tchau, pessoal, obrigada. Laura, 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 obrigada, Ana Márcia, ok, pessoal, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Vamos nos proteger. Tchau, tchau. Obrigado, Gisele, pelo apoio, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.